Oi gente, boa noite, são 8 horas e eu estou aqui morrendo de felicidade, eu quero só que vocês aguardem só um pouquinho para eu compartilhar aqui, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui e quem puder já vai compartilhando, sejam todos bem-vindos, deixa eu ver aqui, vamos lá, 14 pessoas, oi gente, obrigado, a imagem está boa, o som está bom, Evelyn, um beijo, deixa eu ver aqui, 2 minutinhos, eu peço só um pouquinho de paciência, que a nossa aula vai ficar linda, olha, oi gente, a imagem está boa, o som está bom, está tudo ótimo, é isso aí, boa noite gente, vamos lá, deixa eu ver se eu encontro aqui, agora, 2 minutinhos, para eu compartilhar lá no grupo, tá? Hoje eu estou sozinha, minha filha não está aqui, 68 pessoas, muito obrigada, vamos lá, o computador está aqui, tá gente, 2 minutinhos, 1 minutinho, Ana Lúcia, um beijo, agora vai, e o grupo, vamos chamar o pessoal, né gente, o que é que vocês acharam dessa linda bolsinha, já pegaram os moldes, Sandra, um beijo, vamos lá, agora, compartilhar, boa noite gente, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, aqui eu estou no meu, na minha fanpage, Arte de Paninho, esse vídeo está sendo compartilhado lá no grupo Arte de Paninho, se você ainda não faz parte desse grupo, tá? Eu convido você a fazer parte do grupo Arte de Paninho, porque essa família cresce a cada dia, e hoje somos 130 mil membros, e muito obrigada! Essa aula é ao vivo, mas ela vai ficar gravada, ela está na fanpage Arte de Paninho, mas também vai para o youtuber, certo? Vamos lá, deixa eu ver se já foi lá para o grupo, e aí, os moldes, ó gente, eu fiz hoje, numa correria muito grande, mas eu fiz com o maior carinho, porque essa parte aqui, ela dá um pouco de trabalho, tá? Para fazer essa linda, ó, é uma bolsinha, um kit para manicure, é uma bolsa para esmalte, você aí fica à vontade, você pode aumentar, você pode diminuir, fica aí à vontade. As medidas, já estão aqui, ó, eu coloquei tudo bem certinho, para não dar trabalho, ó, se eu vir a me atrapalhar com alguma medida, é só você seguir o do molde, certo? Janete, um beijo, Magali, um beijo, bem gente, e agora, vamos dar início à nossa aula. Os tecidos que eu estou usando, é da loja Ponto X Tecidos, é, antes de finalizar a sua compra, vocês sabem que tem o cuponzinho de desconto, você põe Arte de Paninho, com letra minúscula, tudo bem agarradinho para você ganhar um desconto na hora, tá gente? Na loja Ponto X Tecidos, lá tem manta, tem manta, é, etafon para você fazer, lancheirinha, caso você queira, e esse tecido foi da loja Ponto X Tecidos, tá? Bem, aí agora, vamos para os materiais. Eu estou usando aqui, deixa eu pegar aqui, ó, os moldes, você vai imprimir em folha de papel A4, tá? São três páginas, ó, aqui é o molde número 1, aqui é o molde número 2, e aqui é o molde número 3. Vamos fazer por etapa. Primeira parte que eu vou ensinar para vocês, é essa parte aqui, ó, onde você põe o alicate, tá gente? Ó, ela é essa peça que eu vou ensinar para vocês, ó, aqui assim, ó, e aqui ela fecha com o botão pique-tac, ou você pode colocar um velcro, você pode colocar um botão de pressão, fiquem à vontade. Tá linda ou não tá linda? Um beijo para Recife e Pernambuco, Ana Maria, um beijo. Tânia Xavier, Tânia Xavier, amo você, ó. Hein? Deixa eu ver se chega mais um pouco de gente para... Rogério e a Maia. 242 pessoas, muito obrigada, e eu fico muito feliz. Alguém quer perguntar alguma coisa? Marcela, um beijo. Boa noite, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Bem, vamos para não perder muito tempo, né? Que eu sei que hoje é sábado, muita gente ainda quer aproveitar. Bem, para fazer essa parte aqui da frente... Quando você põe o alicate, gente, é muito importante você ter uma bolsinha dessa, tá? Porque o risco de doença, de você pegar uma doença transmissível, quando você corta a unha, é muito grande. Então, você, cada pessoa tem que ter o seu material de unha, tá, gente? É muito importante. Eu vou usar esse molde aqui, ó, que ele é o número 1. Eu cortei duas vezes, aqui, ó. Porque esse tecido está dobrado, tá? Ó, e aqui é a manta R2. Você vai dobrar a manta, ó. Depois que você recortar o molde, você vai achar, ó, esse tamanho aqui. Como eu risquei, é. Você põe o molde aqui em cima e risca. Aí, agora, eu vou costurar aqui em cima dessa marca. Ó, direito com direito, tá? Vamos lá. Se você quiser passar no ferro, a manta é manta R2. Eu vou costurar em toda a volta, aqui, ó. E vou deixar um espacozinho aqui, mais ou menos de... Aqui tem 15, eu vou deixar mais ou menos com 7 centímetros. Ok? Deixa eu ver. Vou trazer vocês mais para pertinho da máquina. Tá, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Só um pouquinho de calma, tá, gente? Que a gente se acerta. Ficou bom aí agora a imagem? Me ligam se ficou bom, se não ficou bom. Se está com muita luz. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que vocês... Boa noite. Boa noite. Boa noite, ó, gente. Você vai pegar aqui, ó. Pode ser cortado, tá? Ó, dá pra ver aí, gente? Me digam se está bom, está ótimo. A luz. Muita luz. Deixa eu ver. Muita luz, né? Vamos lá. E agora? Bom de luz. Muita luz, né? Tá ótimo. Então, ó. E agora? Eu vou costurar aqui, ó. Tá? Por aqui. Aqui dentro, não. Só aqui em toda a volta. Eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um retrocesso e vou costurar. Isso aí. Está ótimo a luz, né? Vamos lá. Passa no ferro, se quiser, tá, gente? Fica muito, muito bom. Quando o tecido, todo o tecido é passado, é o ferro. Essa parte aqui é a parte da frente, onde coloca o alicado. Eu vou dar um retrocesso aqui. E vou mostrar pra vocês como é que eu estou fazendo essa parte, tá? Hoje eu não tenho ajudante e minha ajudante são vocês. Obrigada. Tá? Vamos lá. Ó. Costurei todo em volta e deixei esse espaço aqui, ó. Eu vou recortar pra ficar melhor pra vocês verem. Tá? Corta sem pressa. Faz aí com calma. Que aqui eu tenho que ganhar tempo. Aqui não é programa de televisão, mas a gente tenta fazer ao vivo, né? De vez em quando aparece aqui umas... Umas muriçocazinhas, tá, gente? Uns pernilongos, sei lá, como é que você conhece aí na sua cidade. Ó. Essa parte aqui eu deixei um pouquinho maior. E aqui eu vou cortar esse pedaço aqui de manta. Ó, meu Deus, que bichinha chata. Essa mosca, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou desvirar. Vou pegar aqui, ó. Fazer aqui assim. E vou... Só não vou bater no ferro, tá, gente? Mas isso aqui você faz direitinho. Vai no ferro. Faz esse cantinho aqui, ó. Bem bonitinho. Aqui no molde, tá? Bem explicadinho. Você faz aqui, ó. E essa parte aqui você põe aqui pra dentro. Arruma tudo bem direitinho. Deixa eu dar uma esticadinha aqui. As partes que eu vou usando, eu vou dizendo as medidas. Ó. Fiz isso aqui, ó. Tá? O certo é ir no ferro e passar. Você vai unir aqui, ó. Assim. E vai passar uma costurinha reta. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Deixa eu arrumar direitinho. Ó. Dá pra entender? Gente, tem uma mosca aqui. Sai mosca. Gente, eu tô cheirosa. Ó. Tá? Aí agora eu vou passar uma costura reta aqui. Arruma aqui direitinho. Ó. Fiz isso aqui. Aí aqui eu vou abrir. Ó. Eu vou abrir aqui. Bem certinho. Isso aqui você bate no ferro, tá? Ó. Fez isso aqui, ó. Aí agora eu vou passar duas costurinhas aqui, ó. Aqui e aqui, ó. E essas duas bordinhas. Dá pra ver? Tão vendo direitinho aí, gente? Ó. Aqui, ó. Já tá pronto essa parte. E aqui, ó. Tá vendo? Aqui fica assim. Aqui ainda não fechei. Mas quando você vai no ferro, você quebra isso aqui. Bem bonitinho pra ficar bem certinho. Entendido essa parte, né? A internet tá boa? Tá ruim? Não. Pra mim tá legal aqui. Obrigada, gente. Vou compartilhar. Bem. Aqui é o corpinho. Então, as medidas você vai encontrar nos moldes, tá? Ó. Mas eu vou dizer. Se eu errar, você aí me corrija. 26 por 20. E aqui você faz caixinha de leite de 5 centímetros. Se você quiser mais larga de 5. Menos 4. Certo? Aqui eu fiz com 5. Se você fizer com 4 de largura aqui, ó. 4 por 4 também fica muito bom. Ó. Manta R2. E tecido principal duas vezes. Frente. E atrás. Aí agora. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou achar o meio. Vou dar um pique aqui. E aqui. Centralizar o meio. E colocar aqui, ó. Aqui embaixo, tá? E vou passar a costura toda em volta. Você vai fazer isso aí com bastante calma, tá? Deixa eu ver. Tá travando, gente. Aqui não tá não, tá? Aqui tá dizendo que tá tudo legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica o bolsinho. E aqui é a parte de baixo. Aqui é a parte de baixo. Aí agora eu vou unir essas duas partes, ó. Gente, é muito fácil. É, tá dizendo que tá fraca a internet. Aqui tá, ó. Pronto. Acho que agora melhorou. Tá travando, tá bem. Tá ótimo, tá ótimo. Bem, voltando. Ó. Passei uma costurinha aqui, ó. Certo? Aí agora eu vou unir direito com direito. Bem, é. As medidas estão aí nos moldes, tá, gente? Ó. Aí agora eu vou passar uma costurinha reta aqui embaixo. Vamos lá. Internet ajuda, internet. Gente, quando tiver ruim disso, tá? Não tenho ajudante hoje. Ó. Fiz isso aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer de uma vez só. Só que o tecido aqui, ó. Era tudo em uma posição só. Eu cortei pra não ficar de ponta cabeça. Deu pra entender aí, né, gente? Bem. Aí agora vamos para a parte da lapela. Gente, essa parte também está aí no molde. Ó. Você vai cortar uma vez na manta e duas vezes aqui no tecido. Você vai unir, põe o molde e risca em cima da marca. Fica que eu fiz aqui, ó. Aí agora eu vou virar essa parte. Não, gente. Dá uns piques aqui antes, tá? Pra essa parte aqui ficar bem redondinha. Ó. Com muito cuidado pra não cortar a linha. aqui não tá travando. Tá, gente? Ó. Aí aqui também você vai no ferro. Ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é muito fácil de fazer, né? Todo mundo já sabe. Aí agora eu vou passar uma costurinha aqui em toda a volta no pezinho de máquina. Certo? Vamos lá? Quando for fazer as curvinhas faz bem devagarzinho, tá? Fez as curvinhas. Certo, gente. Muito obrigada. Olha. Aí aqui, ó. Acha o meio. Posso continuar, né? Então vamos lá. Ó. achar o meio aqui pique no centro. Ó. Aqui é a parte de trás, tá? Ó. Acha aqui o meio. Dá um pique aqui, ó. aqui ainda não tem direito nem nem direito nem avesso porque o tecido é uma tonalidade só. Aí você vai pegar aqui já achou o meio e passa uma costurinha pra segurar. Vamos lá? Ó. 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 Meu Deus. Gente, eu moro em casa assim, mas tem um um bicho que veio aqui. Ó. Eu vou fechar a janela. É melhor, tá? Porque tá vindo muito uma cigarra, gente. Ó. Fica assim, ó. Conexão fraca de novo. Ó, Jesus. Ajuda. Certo. Bem, ó. Aqui é a frente e aqui, ó. É a parte de trás. Aí agora eu vou reservar essa parte aqui, tá? Dois minutos. Aí agora vem a parte do forro. Você vai cortar duas vezes a mesma medida do tecido principal. Aqui eu já adiantei, né, gente? Porque é duas partes. Mas eu vou ensinar pra vocês, tá? Ó. Você vai pegar o tecido. o tecido. Vamos lá. Ó. Eu fiz essa parte e vou ensinar a outra parte. A bolsinha que eu tô ensinando é essa aqui, ó. Aí você vai pegar os dois lados e você vai fazer o mesmo procedimento. Ó. Você vai pegar esse tecidinho aqui e vai no ferro vai passar bem bonitinho e um pedaço da manta de 10 centímetros 10 centímetros por 26. Você vai passar uma costurinha aqui. Ó. Faz isso aqui e vai passar uma costurinha reta. Fechou aqui a linha. Vamos lá. Tá boa imagem aí, gente. Deixa eu ver. Agora, né, pra eu ver vocês. Vocês me verem. Neia, um beijo. Boa noite. Margarida Neves, boa noite. Beijo pro Rio Grande do Sul. Os moldes você encontra ou na fanpage Arte de Paninho ou no blog Rosemary Cavalcante. Tá? Eu deixei todos os moldes lá. Tá tudo bem por aí, né, gente? Bem, você fez essa costurinha aqui, ó. Onde é que ela tá? Travou três vezes. É, gente. Infelizmente. Mas, ó. Aí agora eu vou passar uma costurinha aqui. Reta. Tá vendo? Essa parte aqui onde você vai colocar o esmalte, o acetona. Oi, Estela Jun... Estela Junqueira, um beijo, meu amor. Ó, muito obrigada. Gente, segue Estela aí. Estela tem um canal, tá? No YouTube. Estela Junqueira, muito obrigada, gente. Ó, aí agora... Certo, gente. Ó, não tem mistério pra fazer essa bolsinha, não, tá? Ó, aí aqui você marca quatro centímetros aqui e aqui. E põe essa parte aqui, ó. faz uma costurinha de lado. E aqui do outro lado também. E aqui embaixo prendendo. Estão dando pra entender, gente? Certo. Manda um beijo aí, gente. Beijo pra Estela. Vamos lá, Estela, Estela Junqueira. Deixa eu ver aqui. Os moldes, você encontra onde pegar os moldes lá no... É no blog Rosemary Cavalcanti na fanpage Arte de Paninho. Gente, quem tiver aí, passa os moldes aí pras meninas. Tá tudo lá, gente. Bem bonitinho. E se você ainda não faz parte do grupo Arte de Paninho, venha fazer parte da nossa família que cresce a cada dia. Tá, gente? Vamos lá, né? Aí agora, ó. Tá assim. Ó, aí eu vou... Embaixo dessa costura aqui eu vou passar outra costurinha. Dá pra fazer um monte dessa agora. Tá pra via das mães. três. E aqui, ó. Não tem medida. Você vai dividir em três. Certo, gente? Vamos lá, né? Vês partes. Você faz a medida que você quiser. Eu vou dividir aqui em quatro. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Muito obrigada, Márcio. Vocês aqui são ótimas. Ó. Gente, eu dividi essa aqui em quatro partes. Mas você pode dividir em duas. em três. Aqui não tem uma ordem, tá? Essa aqui, ó. Eu fiz assim. Ó. Dá pra ver? Aqui, aqui, ó. Gente, essa máquina que eu tô usando é uma máquina ciruba. Tá, gente? Eu não gosto muito de falar de máquina porque eu não ganho patrocínio de máquina, gente. mas compra aí se você tiver condições de comprar uma máquina boa, compra uma máquina boa, tá, gente? Tá tudo bem? Gente, tem uma... Sai... Tem uma música aqui me atrapalhada, gente. Vida real. Vida real. Ó. Certo? Aí, agora, ó. Você vai unir essas duas partes. Essa aqui eu fiz com três, ó. Gente, os moldes você encontra na fanpage Arte de Paninho. Vai lá no arquivo. No arquivo não. No álbum. Eu coloquei no álbum, gente. Janete, tá rindo. É, Janete. Ela tá aqui me perseguindo, mulher. Tu acredita nisso? Ó. Aí, agora, você vai pegar aqui, ó. Conexão fraca, gente. Vamos ver se ela volta. Volta a conexão. Voltou, gente. Ó. Direito com direito. Vai unir aqui, ó. Essas duas maravilhas. É, um beijo. André Pimentel. Gente, olha. Pronto. Bom, vamos lá o que interessa, né? Pra aula ficar muito grande. E conversa fica de tempo. Cortou tudo direitinho do jeito que dá aí. Lucy da Ufa Bezerra de Abreu e Lima. Um beijo. Tá tudo bom. O som tá bom, gente. O som. Deixa eu ver se eu vejo vocês pra vocês me verem também um pouquinho, né? Agora. Ai. Ó. Passou uma costurinha aqui. Outra costurinha aqui. Faz uma costurinha aqui embaixo, tá? Aí, agora. Aqui não fecha todo. Deixa só. Olha. Costurou aqui. Costurou aqui, ó. Aqui. Aqui ficou aberto, ó. Um beijo, Maria de Souza. Maria de Socorro. Tá vendo? Aqui. Aí, agora. É muito simples. Você vai abrir aqui, ó. E vai passar uma costurinha reta dos dois lados. Esse aqui é o forro, tá? Aqui ainda tá aberto. E aqui eu vou fechar a caixinha de leite. Essa caixinha de leite você pode fazer maior ou menor. Você pode fazer com quatro por quatro ou cinco por cinco. Vamos lá, né? Centraliza tudo direitinho. Costura por costura. Gente, vocês não perceberam uma coisa. Vocês estão vendo que eu não estou mais nervosa? Só tá travando muito, né? Mais um dia a internet chega aqui com força, né, gente? Vamos acreditar. Ó. Essa aqui é a parte de dentro. Certo? Aí, agora. Eu vou costurar aqui, ó. As laterais que eu também não costurei as laterais e vou fechar aqui. Vamos que vamos, gente. Vamos aí compartilhar. Gente do céu! Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vocês não vão acreditar. Deixa eu... Ai, meu Deus! É, gente... É uma cigarra. Eu vou pegar pra vocês verem. Cigarra. Não, gente. Não vou mostrar, não. Muita gente... Muita gente tem medo de cigarra. Quem tem medo de cigarra? Tem medo de cigarra? Gente, é uma cigarra. Não é uma barata. É uma cigarra. Tá? Sai, cigarra. Eu não tenho medo de bicho nenhum, gente. Eu tenho medo do bicho, gente. Seria quem mora em casa, gente. A janela tava aberta. Vida real, gente. Ó. Aqui, ó. Tá? Fundinho com fundinho. Aqui você vai costurada. Todo mundo rindo. Manda de mim aí, né? No magnata. Meu Deus! Deixa eu costurar aqui. Ficou certo ou não essa costura? Tem que centralizar direitinho, tá? Ó. Corta aqui. Eu gosto de tudo certo. Se não, ó. Muito engraçado, né, gente? Bisa real, ó. É o bicho jeito a gente mal, gente. Muito mal. Mas o resto eu não tenho medo de nada, tá? Não tenho medo de cobra, não tenho medo de escorpião, não tenho medo de barata, não tenho medo de nada. Eu moro numa casa longe de tudo, gente. Aqui é via rural. Então aparece muito bichinho, tá? Não se espanta, não. Ó. Fiz um lado, aí agora eu vou fazer o outro. Isso aí, gente. Ó. Tão entendendo direitinho, gente. Eu quero que eu... Querem que eu explique mais alguma coisa. Obrigada. Obrigada, Núbia. Gente, essa aqui vai ser... Essa aqui é a minha segunda aula. Vai ser... Vai ser a segunda de muitas, né? Assim, ou lá, sei lá, gente. A primeira de muitas, já vem muitas por aí. Como é fácil, Betinha. Betinha, Betinha Costa. Eu fiz uma necessaire. Foi, Bet. Diz aí. Porta manicure em homenagem a você, Bet. Um beijo, gente. Sandra, Selma, Maria. Bem, gente. Aí, aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Esse papel aqui... É papel couro. Essa é uma dica que... Nossa, tá, gente? Se você quiser que essa bolsinha fique aqui, ó. Com um fundinho durinho. Você vai cortar. Será que dá tempo de eu cortar isso aqui, gente? Deixa eu ver. Cortar aqui um pedacinho. E colocar aqui, ó. Mas, deixa eu ver. Acho que não vai dar, não. Ó. Aí, o que é que você vai pegar, ó? Você vai pegar aqui. Vai virar. Do lado direito. Aqui, ó. Ó, gente. Fica assim, ó. Esse aqui é o lado de dentro. Aí, você põe aqui dentro, ó. Veste. Tá? Não tem uma ordem. Você que vai determinar aí se quer mais. Ó. E agora, você vai unir aqui, ó. Costura com costura, tá? Arruma direitinho. Se quiser alfinetar, você alfineta. Ó. E você vai passar a costura em toda a volta. Aqui é a parte da lapela e aqui é a parte do... E agora eu vou costurar, tá? Vou passar a costura em toda a volta. Deixa eu arrumar aqui direitinho. E vou costurar. Itamar! Itamar Santos! Um beijo, Itamar! Um beijão, Itamar! Itamar é parceirona, gente. De todo mundo. Gente, se você ainda não faz parte do grupo Arte de Paninho, eu convido você a fazer parte do grupo Arte de Paninho, tá, gente? E se inscreve lá no canal. Aqui eu vou passar a costura em toda a volta. Faz aí com calma, gente. Com bastante carinho. Lembrando que os tecidos são da loja Ponto X Tecidos. Tá, gente? São Paulo está nublado, chovendo muito, gente. Aqui está um calor. Põe tudo aqui pra dentro. Faça a costurinha. E fica ótima. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aí, agora... Aí, agora... Uni aqui. Aí, agora... Ó. Por esse buraquinho aqui eu vou virar. Certo? Lembrando que os tecidos são da loja Ponto X Tecidos. Brasília tá super quente, né, gente? Eu não conheço Brasília. Aliás, gente, eu não conheço quase lugar nenhum. Ó. Essa parte aqui é a parte de dentro. Ó como ela fica. Aí, aqui, ó. Você põe os esmaltes. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Eu amo vocês. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Ó. Aí, aqui, ó. Faz isso aqui. Faz esse cantinho bem bonitinho. Tá? Ó. E aqui, vou fechar na máquina. Eu queria colocar um pedacinho aqui dentro do papel. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Você aí fecha na máquina, tá? Aqui, ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês colocar o papel aqui dentro pra ela ficar durinha, tá? Vou ver se dá bem. Ver se dá certo. É só fazer os cantinhos que fica muito, muito, muito bom. Eu agora vou passar uma costurinha aqui na bordinha, certo? Tá dando pra entender. A luz tá boa, o som tá bom. Então, vamos lá. Ó. Ajeita direitinho. E vamos costurando, gente. Essa aqui é uma bolsinha. Porta manicure. Kit porta manicure. Porta esmalte. Como vocês queiram aí, tá? Se essa ó fica boa, eu ponho lá no YouTube. Como é que vai ficar a alça, né? Tá curiosa. Vamos lá. A alça a gente vai colocar de lado. Gente, fica muito linda. Eu fiz pra mim, gostei. Ah, não. Vou ensinar pras meninas. Tá? Ó. Aqui, você põe aqui, ó, gente. O alicate aqui, ó. Tá vendo? E essa parte aqui vem pra cá, ó. Colocar um botãozinho aqui, ó. E a alça é essa aqui, gente, ó. Você vai cortar uma faixinha de 40 centímetros por quanto? Deixa eu ver aqui. Você vai cortar uma faixinha de 40 centímetros por 8. Tá? Ó. Põe um pedacinho de manta aqui dentro. Quer mostrar? Ah, tá. Essa aqui, gente, ó. Samila! Eu também amo você! Samila. Samila Medeiros. Do canal Lindas Lindezas. Olha, gente. E aqui ela fica assim, ó. Tá? Aí, agora... Gente, isso aqui é muito fácil, né? Você vai passar duas costurinhas. Tá chovendo. Aqui não está chovendo, gente. Aqui tá um calor. Manda chuva, gente. Pra cá. Ó. E agora eu vou passar duas costurinhas relaterais dessa alça. Você pode fazer com qualquer tipo. Você pode usar um... Aquele... De algodão aqui dentro. Tá, gente? Ai, meu Deus! Deixa eu ver aqui. Lembrando que o tecido é da loja Pontos X Tecidos. E vocês têm um desconto lá, tá? É só usar o cupomzinho de desconto com o nome... Arte de paninho em letra minúscula. Muitos corações. Uhul! Obrigada, gente. Certo. Um beijo, gente. Um beijo. Estão gostando da aula? O que vocês me dizem? Parou um pouco. Eita, foi, gente. Tá aqui. Volta, internet. Volta. Voltou, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada mesmo, gente. Ó. Isso aqui, ó. Já tá quase pronta. Tá? Um beijo, gente. Ó. Aí você agora vai dobrar um pedacinho aqui, ó. E onde tem essa costurinha aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou alfinetar aqui e mostro pra vocês. Aí, misturei. Ó. Você vai prender aqui assim, ó. Tá? Deixa eu dizer outra coisa pra você. Se você não quiser fazer essa alça assim, você vai pegar a meia árvola ou árvola D, você põe aqui dentro. Deixa eu cortar aqui um pedacinho, senão essa alça vai ficar muito grande. Pera aí. Vou dar outra dica, tá? Você vai colocar uma argolinha aqui, aqui dentro. E antes de colocar o forro, você vai colocar essa aqui, ó. Pra ela ficar aqui assim, ó. Eu ia fazer isso, tá, gente? Até pensei. Mas, essa aqui é uma peça baratinha que você pode vender por 30, 35 reais. Então, não precisa colocar muita coisa. Se você for colocar muitos acessórios, aí ela vai encarecer um pouco mais. Porque aí você ia colocar aqui a meia árvola. E essa alcinha, ela ia pegar aqui assim, ó. Deixa eu ver. Aqui assim. Aí, o que é que eu vou fazer? Você também pode fazer isso aqui, ó. Você vai prender ela aqui, ó. Bem bonitinha, como eu vou prender agora. Agora, você vai arrumar direitinho. Eu vou alfinetar aqui, tá? Oi, gente. Eu não gosto muito de alfinete, mas... Ele sempre ajuda. Mas sempre espeta o meu dedo. Ó. Fez isso aqui, ó. Um beijo pro Piauí. Tá, gente, ó. Aí, o outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Arruma direitinho. Ó. Tá vendo a costurinha aqui? Você vai prender aqui, ó. E ela vai ficar assim, ó. Ficou linda, gente. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Ó. Não pega em nada. Deixa eu cortar essa... Alcinha aqui. Ó. 40 por 8, é. A alça é 40 por 8. Olha só. Ó. Pera aí. Deixa eu... Aí, aqui, ó. Vamos lá. Não sei se vai dar pra ver, ó. Ah, então, Matu, é um amor. Deixa eu ver com aquela bolsa só pra fazer até com aquele... Ah, é. Dá pra fazer com a máquina pretinha. Qualquer máquina, gente. Isso aqui é bem fácil de fazer, tá? Da próxima vez, eu costuro com a pretinha. Que eu amo. Quem tiver interessado em comprar máquina, pode procurar a Cátia Azevedo, tá, gente? A Cátia, ela é de confiança demais e ela vende máquina, tá, gente? Vende máquina, ela dá aula. Ela dá aula pra você que quer aprender a trabalhar com máquina de bordado. Ela ensina você a como manusear a máquina de bordado, tá, gente? Porque não pense que é só chegar, comprar e ir, vai logo fazendo, não, tá? Tem que ter um... Prendi um lado e agora eu vou prender o outro. Deixa eu puxar essa linha aqui. Hoje eu estou sozinha, estou sem um ajudante. Deixa eu ver aqui. Opa! Bora! Gente, tem hora que ele para tudo, não vejo nada. E essa máquina que eu estou usando, ela é uma máquina muito boa, gente. Não tem o que reclamar, não. Ela corta a linha sozinha. Sozinha, dando um retorceiro aqui no pezinho, né? Ó. Uma máquina doméstica também faz, tá, gente? Não é porque é industrial, não. Ó. Aqui é a alçinha. Olha como ficou aqui, ó. Tá? Aqui você põe o botãozinho aqui, ó. Eu vou colocar o botão para vocês verem. Deixa eu tirar esse monte de linha que está aqui. Tem um pavô. Gente, esse vídeo vai ficar gravado, tá? E eu vou colocar, se der certo, eu posto ele lá no YouTube. Certo, meu anjo. Obrigada, 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 gente, por ajudar. E muitos coraçõezinhos. A luz está muito, né, gente? Deixa eu ver se eu levanto aqui um pouquinho, gente. Eu estou sem cabeça. Opa. Deixa eu ver se... Ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim. Linda, parabéns, muito obrigada. Bem, aqui está quase pronta, tá? Ó. Ficou falta fechar aqui. Aí agora... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá, né? Trabalhar junto. Ó. Aqui eu já coloquei. Aqui eu vou achar o meio. Vou colocar o botão. Deixa eu ver se eu acho... O furador. Vou colocar o furadorzinho aqui. A gente aqui, ó. Está aqui, ó. Certo? Gente, achou o meio. Pelo esse furadorzinho aqui, ó. Para facilitar. Dá apenas um toquezinho. E vamos colocar um botão. Tic-tac, não é isso? Ó. Fez isso aqui. Uhum. E aqui, ó, gente. Então, lá meu olhinho, ajude. Ó. Essa parte aqui em cima. E essa outra... Acho que essa aqui é a fininha. Deixa eu ver. Outra peça que está aqui. É. Essa parte que está aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Tá, gente? Põe aqui, ó. Sem medo de errar. Força na peruca. E coloquei um lado. Aí, agora, o outro. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui nesse meio aqui, ó. Você vai centralizar. E vai colocar um outro aqui, ó. Põe aqui dentro. Muito obrigada, gente. Eliane. Um beijo. Ó. Aí, agora, eu tenho que tirar essa parte aqui de cima. Tiro essa aqui. E ponho essa outra aqui. Deixa eu ver o número desse. Não tem número, gente. Mas isso aqui é fácil de você encontrar, tá? Qualquer armarinho, você... Qualquer armarinho, você... Foi isso aqui. Travou, gente? Camila disse que travou. Mas vai ficar gravado, linda. Essa hora fica gravada. Hoje é dia 6. 6 de 5 de 2017. Essa hora fica gravada. E você pode assistir depois, tá? Ela também vai... Eu vou colocar lá no YouTube, gente. Cláudio, um beijo. Obrigada, Itamar. Obrigada. Ó. Aí, agora, vai a outra parte do botão, gente. Aqui, ó. Deixa eu ver. Isso tem que ser com calma, né, gente? Não pode ser de todo jeito. O preço de venda dessa bolsinha, você pode vender entre 30 e 35 reais. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Amo vocês. Jaqueline Barros. Um beijo, Jaque. Cadê Luana? Um beijo pra Luana. Oi, gente. Força na peruca. Aqui tem que ter um apoio bom, tá, gente? Senão, não vai, não. Eu estou, não estou tendo o apoio aqui. Deixa eu ver. Ah, mas eu sou muito insistente, tá, gente? Desiste fácil, não. Desiste fácil, nunca. Jamais. Isso não existe pra mim. Desisto fácil de nada, gente. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca, nunca, gente. Nunca. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu, né, comigo. Que está acontecendo agora. Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem de tudo. Gente, eu vou levantar aqui, tá? Que eu completei os 100 mil inscritos lá no YouTube, né, gente? Gente, eu estou tão triste. Eu não recebi a notificação da... Pra ganhar a plaquinha, tá? E já faz... Já faz sete meses. E até agora nada. Eu acho que eu não vou receber. Eu estou muito, muito, muito triste com isso. Mas isso não vai... Eu não vou desistir do canal por conta disso, tá, gente? Porque quando você recebe a notificação da plaquinha, é muito emocionante. A prova que... A prova do seu trabalho que está bem aceito, que... É como se fosse um troféu de reconhecimento. Que não é só meu, né? É do grupo, é do... Da... Da fanpage de vocês representar... Mas isso, fiquei muito triste. Até chorei. Fiquei muito, muito triste. Mas... Eu acho que eu perdi, gente. Acho que não vai chegar mais. Sabe? Não vai chegar mais. Porque faz sete meses. Quando a pessoa completa 100 mil inscritos, no outro mês, já chega a notificação. E até agora não chegou nada pra mim. Eu acho que no meio de um bilhão, um bilhão de pessoas que recebem a placa, eu fui a sorteada a não receber. Mas tudo bem. Quem sabe eu receba de um milhão, né? Mas olha... Tá aqui a nossa bolsinha. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tentar. Vocês querem que eu coloque aqui o papelzinho couro aqui embaixo? Diga aí. Quem quiser, deixa aí os coraçõezinhos. Ah, então tá. Então, peraí, tá? Eu vou tentar cortar aqui, ó. Vocês sabem, né, que eu tô sorteando essa bolsinha aqui pra vocês. Ó, gente. Vai lá. Pode ser sua. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá? Dois minutinhos. Como é que eu vou fazer? Se eu achar o estileto aqui, tudo feito. Achei, gente! Gente, olha! Eu vou cortar um pedaço desse. Eu vou medir aqui logo, né? Aqui dá nove... Nove por treze. Deixa eu ver. Nove por treze. Vou passar um pedaço aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar uma parte aqui. Nove. Vou passar um pedaço aqui. Vamos lá, né? Força! Vai dar tudo certo. Ó, vai fazer um estileto, tá, gente? Não vai cortar com uma tesoura, não, que não dá certo, não. Esse papel, ele é muito, muito duro. E esse estileto aqui também não tá lá essas coisas. Aí eu tô fazendo com bastante cuidado pra não... Me cortar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica bom. E assim, gente, quando a gente quer as coisas... Ah! Desistir nunca, gente! Olha ele aqui, ó. Desistir nunca. O que é que você vai fazer? Lembra do buraquinho aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro, ó, gente. Preste atenção, tá? Ó. O bicho vai entrar aqui dentro, ó. E ele vai ficar com o fundinho durinho. Se eu cortei o tamanho certo, né? Vamos lá. Desisti jamais. Deu certo! Uhul! Olha. Gente, eu acho que... Vamos costurar aqui. E aí, estão gostando da aula? Vou mostrar pra vocês tudo. Agora que depois você bate um pouquinho no ferro, tá, gente? Pois foi, gente. Eu acho que eu não vou ganhar a minha portinha. De 100 mil inscritos. Lá do meu canal, eu fiquei tão feliz quando eu completei. Porque eu achava tão impossível não ganhar, não chegar a esse... A esse número, né? De 100 mil inscritos. Porque não é fácil, não, tá, gente? Muita gente aí roda, roda, sonha. E eu, gente. Foi, ó. Como ela ficou maravilhinda! Gostaram? Gente, ficou muito bom. Muito, 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 muito. Vocês vão vender aí bastante, gente. Porque vai pra manicure e leva. Isso vende demais. Porque é muito importante você ter o seu material de uso pessoal. De unha, gente. Porque pra não pegar um hepatite, não pegar um AIDS. Gente, ó. Aí aqui você coloca. Põe assim, ó. Você faz um... Olha aí. Eu não tô mais nervosa, tá? Saiu medo. Saiu nervosismo. Aqui é assim, gente. A gente tem que fazer ao vivo. Cadê o outro? Aqui, ó. E aqui dentro você, ó. Olha como ficou linda. Diga que não ficou maravilhinda. Ó. Aí aqui, ó. Cadê o alicate? Põe o alicate aqui, ó. Cadê? Lembrando que esse botãozinho, ó. Pega aqui, ó. Não pega dentro do alicate, não, tá? Deixa eu ajeitar aqui, tá, gente? Que ele... Porque ele tem um... Negocinho também, né? Pra proteger. Ó. Vamos vender bastante presente e a mamãe que ela vai adorar. Olha aqui como tá durinho. Duríssima. Gente, nada mole, precha, tá? Não é isso? Só macarrão. Deixa eu fechar aqui. Sabe o que é o probleminha aqui, ó? Olha. Ficou legal? Preço de venda. De 35 a 30 reais. Ficou tortinha, foi? Gente, aqui foi a colocação do botão, tá? Mas aí faz aí com calma. Que fica bom, ó. Passa no ferro. Quando eu vou fazer essas curvinhas aqui, ó. Quebra bem as costuras no ferro. Ó. Ficou boa ou não? Me dê aí. Coraçõezinhos de resposta. Uhul! Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Gente. Certo? Muito obrigada. Muito obrigada a todas que participaram da minha aula hoje. Tá? Estou muito feliz. Não tô mais com medo. Não tô mais nervosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá? E que venham mais aulas por aí pra gente assistir. Pra gente fazer. Eu tô pensando alguma coisa aí agora para o inverno. Pantufa. Sei lá o quê. Gente. Ideias. Eu tenho muitas. Queria poder fazer uma aula dessa todos os dias. Espero que vocês tenham gostar. Cada uma de vocês. Muito obrigada. Um beijo enorme no coração de vocês. O papelão couro é isso mesmo, Bete. Isso aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez. Olha. Tá, gente? Eu só não sei a numeração deles. Legal pantufa, né, gente? Ana Paula disse. Legal pantufa. Gente, eu tô com uma pantufa coisa marrinha. A Cátia Azevedo me doou a matriz. Tá, Cátia? Eu vou fazer um teste. E se ficar boa, eu ensino pra vocês inteiramente grátis. Com molde passo a passo. Quem gostou? Bem. Quem não gostou? Bem também. Tá, gente? Então, vamos embora, né? Dormir. Que já são... Dormir não. Nove horas. Um beijo, um beijo. Um beijo, Itamar Santos. Um beijo, Emanuela. Um beijo, gente. Ó. Tá? Essa aula também vai pro canal. Fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês. É. Se inscrevam lá no canal. Compartilhem o vídeo, tá? Pra ganhar a bolsa. É. Quem ainda não faz parte do grupo Arte de Paninho. Corre lá. Envie uma solicitação. Curte a fanpage. Não esquece de curtir a fanpage, tá, gente? Muito obrigada. Muito obrigada. E compartilha aí que esse vídeo vai ficar rolando aí por muito tempo. Um beijo enorme. E até breve. Tchau.